A Ponte é Assombrada Ian do canal Midwest Ghost Hunter visitou um local que dizem que é extremamente assombrado. Dizem que nesse local há muitos anos atrás havia um homem gigante conhecido como Mondman. Os nativos que viveram nesse local há mais de mil anos atrás contam histórias. Histórias de um ser gigante com uma cabeça estranha parecida com chifres. Dizem que o ser aparecia nesse local e atacava as pessoas. Como muita gente perdeu a vida aí graças a esse ser dizem que o local está assombrado. Assim que Ian fez algumas perguntas repare que inexplicavelmente um galho seco começou a se mexer sozinho. Ian acredita que algum espírito está se mexendo como uma loucura. Eu quero dizer, é uma coisa, se toda a ponte estava se mexendo, era apenas aquele único, isolado. Como você explica isso? Eu quero dizer, eu não sei se... Insectos estão se mexendo, talvez. Um pão? Ian acredita que algum espírito que estava ali atendeu o pedido dele e quis se comunicar. Ele começou a tirar fotos do local e repare que aparece um misterioso vulto branco. Foi algo que ele não conseguiu ver pessoalmente, somente através da foto. Do nada, embaixo da ponte, ele começou a ouvir uma voz que ecoava a uma voz de uma mulher. Ian acredita que possivelmente é o espírito de uma antiga mulher que morou ali, uma mulher indígena. Nos dias de hoje o local funciona como um parque e repare que tem aí o desenho antigo feito pelos indígenas. Ian acredita que pode ser outro espírito, já que a voz é diferente da primeira. Eu dei o zoom na imagem e reparem nessa estranha anomalia. Um vulto pequeno flutuando aparece e desaparece do nada. Possivelmente algum tipo de energia concentrada de um espírito parecido a um orb. Deu para ouvir claramente passos. Ao menos usando fones de ouvido, eu consegui ouvir os passos. Ele decidiu tirar fotos novamente do local e apareceu algo que não deveria estar lá. Vamos ver. Vamos ver se eu posso ver mais para o mound. Vamos ver se eu posso ver mais para o bairro. Vamos ver se eu posso ver mais para o bairro. Primeiro apareceu uma neblina inexplicável que não estava no local. E logo na sequência outra neblina, mas dessa vez com um orb. Talvez essa tenha sido a mais assustadora, um estranho rosto gigante entre a neblina. Para quem não viu, vou mostrar com a seta. Aqui um olho, aqui do lado outro olho e mais embaixo a boca aberta. É realmente algo arrepiante. Assim que eu tiver novidades sobre esse local, eu mostro para vocês aqui no canal. Supostas falhas na matrix. Coincidências extremas, vídeos estranhos, isso são possíveis falhas na matrix. Isso é uma teoria de que o mundo não é real assim como no filme matrix. Um homem fez o vídeo a seguir, prestem muita atenção. Ele disse que havia encontrado uma falha na matrix. Em um estacionamento, do nada apareceram vários carros vermelhos. Como se todos tivessem combinado a estacionar o carro ali vermelho no mesmo momento. Ele acredita que isso pode ser uma possível falha na matrix. Assim como nesse vídeo que vocês vão ver a seguir. Como se fosse um erro assim como acontecem nos jogos. Os carros parecem estar enfiados no chão. Prestem muita atenção nesse vídeo e tentem achar alguma explicação. Confesso que assisti o vídeo algumas vezes e não encontrei uma explicação lógica. Mas e aí você, tente a encontrar e se a encontrar deixe nos comentários abaixo. Na sequencia outro vídeo estranho. Música 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 As pessoas desse carro ficaram completamente assustadas. Música 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 Estava ali parado no ar O homem assustado Comenta várias vezes Que o avião não se mexia Olhando assim pelo vídeo Realmente lhe aparenta estar parado no ar Seria essa realmente Uma possível falha na Matrix? Falha ou não Como sempre você decide Eita lasqueira Salve galera do Sobrenatural Bem vindos a mais um vídeo Hoje especial os melhores vídeos do mês Aqui pra vocês Antes eu vou deixar um recado galera Porque esse vídeo ele é patrocinado pela Blaze Que é uma plataforma de jogos para maiores de 18 anos de idade Se você é menor Você não pode jogar o Blaze Porque são depositados valores reais E você deve ter muita responsabilidade Beleza? Inscreva-se no Blaze com esse código abaixo O FERPA Vou deixar o link aqui no topo dos comentários E na descrição desse vídeo Link direto Inscreva-se aí com o meu código E receba um bônus de boas-vindas De até mil reais Mais quarenta rodadas grátis Como que eu deposito no Blaze? Você vem aqui No site do Blaze Esse botão aqui ó Vermelho depositar Ali tem a opção de Pix Cara Você faz o Pix Que o dinheiro cai na hora E você já pode começar a jogar E lembrando que o valor mínimo de depósito é de um real Galera Hoje quero jogar um novo jogo do Blaze Que é o Fruit Slice Como é que funciona esse jogo? Você tem que cortar As frutas que vão subindo Só que dentro de alguma delas Tem bomba Então você tem que cortar a fruta certa Então é isso galera Ó Vou aumentar aqui Eu vou aumentar Eu quero 500 Vou jogar logo 500 Cara Começar Beleza Cortei uma Ó Multiplicou já por 1,21 É Opa Nossa 131 Cara Vou deixar essa passar Porque eu acho que deve ter bomba ali Essa também Cara não dá pra saber né Ó Eita Eita lasqueira Tô errando até o corte Cortei mais um 1,66 Vou parar Parei De 1.3355 Centavos Tá ótimo Cara Eu mais que dobrei o valor Que eu joguei Galera Ó Se você ganha um valor no Blaze Não se esqueça Que as retiradas são muito rápidas São por piques Se você tiver alguma dúvida O Blaze tira toda a sua dúvida Eles tem suporte 24 horas por dia E 7 dias por semana Não se esqueça Inscreva-se com esse meu código abaixo O link tá aqui na descrição E no topo dos comentários Código FERPA E receba de boas-vindas Um bônus De até mil reais Mais 40 rodadas grátis Bora pro vídeo Nois Prédio Assombrado Jacin.079 Postou em seu TikTok Alguns vídeos misteriosos E ele decidiu entrar sozinho Em um antigo prédio abandonado Que tem a fama de estar assombrado Esse prédio está localizado Na Arábia Saudita Não, não, não não. Não, não, não. Isso não é um lugar. Tem alguma coisa. Por que? Por que? Você conhece o nosso site? O monto, quando eu nos assisti, eu vejo o site, Preste muita atenção nesse momento que do nada uma gaveta cai atrás dele Se for real, possivelmente é um poltergeist Mesmo assustado, ele continuou no local Ele na verdade faz exploração urbana, mas às vezes acontecem fenômenos estranhos Nosso Senhor O Senhor Eu vou te dar com você o que Deus se criou Isso está o enorme Eu perguntei a amor de Deus Não sei o que Deus O Senhor 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 Preste muita atenção no replay, aparentemente não tem energia no local. No entanto, segundos antes as luzes estavam piscando. Repare que primeiro uma porta começa a bater sozinha, e logo na sequência outra atrás dele. Muita atenção nessa cena. Assim que ele entra onde a porta estava batendo, simplesmente não há ninguém lá. Confesso que isso foi bem estranho. Repare, ele coloca algo no chão, aparece uma mão, aparentemente uma mão de uma criança e pega. Mas assim que ele abre a cortina, não há ninguém lá. E se você reparar, o vídeo não tem corte. Um caso real ou não, como sempre, você decide. OVNIS Em julho de 2023 em São Paulo, algumas pessoas viram algo muito estranho no céu. Era algo que não parecia ser natural, nem algo feito pelo homem. Estranho, estou achando muito estranho, parece ser uma nave triangular. Está estacionado. Ó, não tem nenhum lugar aqui assim, mas ali ó. O que é aquilo ali? O que é aquilo? Nunca vi isso. Estamos em Penápolis, em frente ao Paço Municipal. Hoje é dia 16 de julho de 2023. Preste atenção no replay porque aparece uma estranha formação entre as nuvens. Existe um OVNI triangular que eu vou mostrar para vocês na sequência que foi gravado nos Estados Unidos. Há quem acredite que essa formação nas nuvens em São Paulo pode ser um tipo de OVNI camuflado. Se você parar para pensar é realmente intrigante, por que apareceria isso aí? A próxima evidência também foi filmada em São Paulo. Parado no céu? Tem uma rola no meio. Parado, é? Nossa, as ideias, mano. Não dá para dar as nuvens. Está no máximo, cruzou. Está parado no céu? Tem uma rola no meio. Nossa, as ideias, mano. Não dá para dar as nuvens. Está no máximo, cruzou. Testemunhas relataram que esse objeto ficou parado ali por várias horas. Se fosse alguns minutos poderia ter sido um drone, mas já que foram horas, o que será que era? Eu e minha mãe tínhamos visto o objeto parado, mas não me importei. Fomos no mercado e quando voltamos o objeto ainda estava estático no mesmo lugar. Ele tinha um formato muito estranho e aparentemente ninguém soube explicar o que era. Já a seguinte evidência foi filmada pela câmera de segurança de uma casa que está localizada em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. No dia 16 de fevereiro de 2023, às 5h22 da manhã, aparece isso. Uma misteriosa luz brilhante passa flutuando sobre os telhados das casas. A dona da casa se surpreendeu com o fenômeno e decidiu postar nas redes sociais. Se você tiver alguma opinião sobre esses casos estranhos e misteriosos, deixe aqui abaixo nos comentários. O Poltergeist. Tim do canal Mystic Corporation visitou uma antiga casa amondonada. Se você tiver alguma coisa, deixe aqui. Se você tiver alguma coisa, deixe algum signo. Se você tiver alguma coisa, deixe algum signo. Se você tiver alguma coisa. tá lá, você tá com a sua стороны? Repare, ele se assustou e correu pra fora pra ver o que era, porque escutou barulhos vindos do telhado da casa. Parecia que tinha alguém lá, mas quando ele verificou, não encontrou nada. Como se fosse um burro, meu amigo. Meu Deus! O que é isso? Tareca! Repare que de repente algum tipo de força sobrenatural joga um objeto na direção dele Se você está aqui, se veja mais uma vez. Eu não vou mais fugir. Casa Assombrada Os fenômenos misteriosos e sobrenaturais continuam acontecendo na casa de Magical Poltergeist. A família que vive nessa casa afirma que a casa está assombrada e acredita que se trata de um espírito mau. Recentemente, uma das câmeras de segurança da casa gravou essas imagens. Prestem muita atenção. Isso aconteceu durante a madrugada. Repare que uma cadeira de balanço e também o Moisés, o bebê, começaram a morrer. Começaram a se mexer sozinhos. Esses fenômenos vêm acontecendo há quase um ano nessa casa. A câmera de segurança do lado de fora da casa gravou essas imagens. Prestem muita atenção. A câmera de segurança do lado de fora da casa. Inexplicavelmente, um patinete que estava ali no quintal começou a andar sozinho. Até parece um espírito de criança tentando brincar. Dias depois, os donos tentaram se comunicar com o espírito. Use our energy to turn on the flashlight. Baby, turn on the flashlight. Oh my God, baby. Do you feel that? Dude. If anybody is in this room with us right now, use the energy in the room to turn on the flashlight. Eles começaram a se comunicar com o espírito através da lanterna. Do you feel that? I feel something. Dude. It just got super fucking cold in here. Turn on the flashlight if you're in the room with us. Use our energy to turn on the flashlight. Baby. Baby. Ok, eu achei tudo muito estranho. Realmente, a lanterna acendeu assim que eles perguntaram. Dude, I just got a really bad feeling. I just got a really bad feeling right now. Baby. Turn on the flashlight. Oh my God, baby. Baby. That's not even a good fucking sound. You hear me? What the? Baby, stop fucking with me. You gotta be kidding me. E pra as surpresas dos dois, repare à direita que a porta fecha sozinha. Baby. Here, give me the phone. Baby, I don't feel right in here right now. Give me the phone. Anybody know? There's no fucking bag in the room. It feels really strange in here. I don't like this. Feels cold in here. E assim que eles entram no quarto, aparentemente não tem nada lá que explique o fenômeno da porta fechando. O casal afirma que é real e que a casa realmente está assombrada. E assim que eles entram no quarto, aparentemente não tem nada lá que explique o fenômeno da porta fecha. Preste muita atenção, no dia 22 de março de 2024 a mulher está tentando expulsar o espírito com um incenso. Existe uma técnica antiga com sálvia. Dizem que a fumaça da sálvia purifica o local. Repare que a mulher se carga de medo no momento em que a maca simplesmente mexe sozinha. A família acredita que se trata de um demônio que está nesta casa. Aparentemente a sálvia não está funcionando, mas se é algo real ou não, como sempre, você decide. A boneca maldita parte 2 O investigador do sobrenatural, Tim Morozov, voltou à casa abandonada. Na visita anterior, Tim Morozov havia liberto a boneca que estava presa em uma caixa. Ele afirma que às vezes um demônio entra nessa boneca. Já era de madrugada quando ele começou a ouvir barulhos inexplicáveis. E repare com um zoom, a câmera pegou um vulto estranho passando da direita para a esquerda. Tim acredita que se tratava do demônio procurando a boneca. Após ouvir uma voz assustadora, repare que ele é puxado pelas pernas. O que você precisa? Logo em seguida, a boneca aparece com os olhos brilhantes. Tim colocou um sensor na boneca. Assim que ela sente uma energia forte, os olhos brilham. Através do rádio comunicador, Tim percebe que o espírito quer a boneca. Preste muita atenção. O espírito do demônio queria que a boneca estivesse na casa. Que ele deixasse ela lá. para ele poder entrar nela. Tim aparentemente fez um acordo com ele e decidiu deixar a boneca lá. assim que eu tiver novidades sobre esse caso eu mostro para vocês aqui no canal. O vilarejo abandonado. Jacim.079 postou em seu tiktok alguns vídeos misteriosos. E nessa ocasião ele decidiu visitar um antigo vilarejo que está abandonado e está localizado na Arábia Saudita. E nessa ocasião ele decidiu visitar um antigo vilarejo que está abandonado e está localizado na Arábia Saudita. E nessa ocasião ele decidiu visitar um antigo vilarejo que está abandonado e está localizado na Arábia Saudita. Repare uma típica manifestação poltergeist. Uma prateleira começou a se balançar do nada. Lá, isso vem. Lá, isso vem. Lá, que vem. O que é isso? Após ouvir barulhos de passos, aparentemente algo estava perseguindo. Deu para ouvir barulhos de algo pisando nos galhos secos. Amém. Amém. Preste muita atenção nessa imagem. E repare que um livro, provavelmente o Alcorão, estava em pé e na sequência ele cai. Repare que no final um galho é arremessado na direção dele e ele cai. O que é isso? O que é isso? De repente aparece um boneco de camelo que do nada se levanta e fica parado. Mesmo com um pagaço, Jacin se aproxima e passa correndo por ele. Suposta foto real do ET de Varginha. Mais de 20 anos já se passaram e essas fotos surgiram na internet recentemente. Dizem que são fotos reais do ET de Varginha capturado. Dizem que em 1996 os bombeiros de Varginha capturaram dois seres utilizando uma rede. Essas são as três testemunhas da época que viram um ser em um terreno abandonado. O caso ganhou repercussão internacional e até os dias de hoje é lembrado como o caso Roosevelt do Brasil. Essa outra foto mostra dois homens capturando um ser. Nessa outra foto mostra o ser capturado com uma rede. Dizem que momentos antes um objeto voador não identificado havia caído por ali. Quero dar o crédito ao canal Rony Vernet e também ao canal Cristo das imagens que vocês vão ver a seguir. Vitório Pacacini é um famoso ufólogo brasileiro. Depois de 26 anos o exército brasileiro permitiu ele a falar sobre o caso. Ele foi um dos primeiros investigadores que chegou a Varginha logo após o acontecido. A Cassini confirma que existem fotos e vídeos reais das criaturas. Também dizem que os americanos chegaram ao Brasil para retirar as criaturas. E aí você que está assistindo, se tiver alguma opinião sobre esse caso deixe nos comentários abaixo. Hospital Assombrado Os investigadores do sobrenatural do canal Arquivo Extinto do México visitaram um antigo hospital abandonado. Dizem que é um dos locais mais assombrados do México. Os investigadores foram em direções opostas do hospital. E repare que um deles leva um baita susto assim que uma porta bate do nada. Enquanto isso, do outro lado, o investigador Kevin encontrou a capela do hospital. Repare que vários objetos ainda estão no local, inclusive fotos de pessoas que passaram por ali. Já novamente do outro lado do hospital. No hospital, o outro investigador leva um baita susto com um galão de água que foi arremessado na direção dele. Até esse momento, eles não sabiam o que estavam enfrentando. Já do outro lado, Kevin se borra de medo quando percebe que algumas cruzes estavam viradas de cabeça para baixo. Do nada, barulhos inexplicáveis. Parecia que tinha alguém naquele local com ele. Novamente, uma manifestação. Aparentemente, a porta se fecha sozinha. Momentos mais tarde, preste atenção que um suporte de soro começa a se movimentar sozinho da esquerda para a direita. Enquanto isso, na capela, Kevin começa a fazer uma oração quando do nada algo muito estranho acontece. Preste muita atenção nessa parte. Assim que deu para ouvir uma voz assustadora do nada, um vulto vem se aproximando ao lado dele e senta no banco. É possível ouvir a silhueta de corpo inteiro. Mas preste atenção nos detalhes, porque aparentemente o espírito que está ali senta no banco. Assim que Kevin termina sua oração, repare que o vulto desaparece. Se inscreva no canal no canal. Se inscreva no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Olha o Teodoro. Vamos lá. Vou deixar aquele grande abraço. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.